Você vê pela onda aqui? Oi? Você vê pela onda? Por aqui vê! E pela televisão! Não é que filmar? Não! Filma na telinha? Na telinha! Por exemplo aqui! Aqui na telinha! E para tirar foto apertar onde? Não! Para tirar foto, ela tira foto! Mas eu capturo foto! É a mesma foto do carro porque aqui... Eita! Aquele portão veio até aqui! Repare! Até aqui é mais! Muito mais! Aqui é! Ela vai muito mais! Não tem limite não! Aquela plaquinha lá em baixo! Aquela plaquinha lá em baixo! Que cacete! Vai em baixo! É porque tremendo! Não está tremendo! É porque está no zoom! No zoom treme! Você sabe disso! Sim! Não vai ferrer! Aí se você... Por exemplo! Digamos que... Como é que você faz para me filmar? Para me ver! Você faz isso aí! Entendeu? Segura! Aí! Não veio pela frente! Não! Está virando! Não! Sim! Eita! Que massa! Veio! Olha aí! Está com a cara feia da pele! Não! 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 Está vermelha! Está vermelha! Está vermelha! É com isso aí! Massa! Eu queria andar isso para mim! Da hora! Dá para até arrumar os cabelos! Vamos descarregar! Sim! Para virar e virar assim! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Agora... Espera aí! Tem que ligar aqui!